O briefing mal feito, ele é responsável por cerca de 90% do seu retrabalho. O que é o seu retrabalho? É você ficar alterando esse projeto milhares de vezes, porque o cliente nunca está feliz com ele, e você fica lá desperdiçando muitas horas. Porque se por acaso você calcula, e eu espero que sim, calcula da maneira certa o valor do seu projeto, você faz o que? Porque pega uma planilha e lista todos os projetos que você vai entregar para esse cliente. Nessa listagem você especifica quantas horas você vai gastar em cada um daqueles itens do projeto. Em cima disso você vai calcular o valor daquele projeto, baseado sempre na sua hora. E aí você passou a proposta para o cliente. Quando eu faço um briefing mal feito, o primeiro retrabalho que eu vou ter vai ser esse. Por quê? Porque eu conversei tão rapidamente e de forma tão vaga com a pessoa, que eu vou ter que refazer o projeto. Ela vai olhar para aquele projeto e ela não vai gostar. Por quê? Porque você não conheceu ela a fundo. Você não entendeu realmente a necessidade do cliente. E gente, pensa só, né? O cliente acabou de te contratar. Você nunca viu essa pessoa antes. Você precisa ter um esforço, no mínimo, de uma, uma hora e meia para conseguir perceber como é que essa pessoa funciona. Quais são os gostos dessa pessoa. Porque você nunca viu ela antes. Não espera que você vai conversar cinco minutos e já vai conseguir fazer uma leitura espetacular da pessoa. E outro detalhe também. Normalmente, o cliente não fala exatamente o que ele quer. Por quê? Porque ele não tem muita noção do que ele quer. Alguns têm certeza. Mas a grande maioria nunca contratou um arquiteto. Não sabe como é que é o trabalho de um arquiteto. Ou talvez vai morar em um lugar que nunca morou, né? Por exemplo, sempre morou em casa. E de repente comprou um apartamento. E aí a pessoa não tem noção de como é viver um apartamento. Então ela não vai saber exatamente o que ela quer. Mas cabe a você fazer uma boa interpretação desse cliente. Então hoje o nosso briefing aqui, ele tem muito sobre o estilo de vida do cliente. Os gostos. Como é que são os hobbies dessa pessoa. Como é que é o dia a dia dela. O que ela faz dentro da casa dela. Quais são as atividades que ela tem quando ela está em casa. Se ela fica muito tempo em casa. Pouco tempo em casa. Se ela tem família. Se ela não tem. Se ela é uma pessoa mais prática. Ou é uma pessoa mais detalhista. Se é uma pessoa que valoriza muito a beleza. Outras já valorizam mais a praticidade dos materiais. As cores. Já aconteceu milhares de vezes do cliente sentar na minha frente. E falar assim. Ai, Yasmini. Eu gosto de tons beiges. Eu gosto de coisas beiges. E ai eu começo a mostrar as imagens de referências. E a pessoa gosta de outra coisa. Que não tem nada a ver com beiges. Por que? Porque essa pessoa nunca parou para olhar o que ela realmente gostava. Ela simplesmente, aleatoriamente, gosta. Mas ela nunca parou para pensar exatamente o que ela quer. Porque quando ela começa a olhar imagens de referências. E eu recomendo que vocês tenham várias imagens. E vão passando essas imagens para a pessoa. E a medida que a pessoa vai olhando. Você vai perguntando. Gosta desse ambiente? Não gosta? Gosta dessa cor? Gosta desse material? E ai você vai induzindo a pessoa a conversar. E o briefing, gente. Ele pode ser algo super tranquilo. É uma conversa com o cliente. Não é algo engessado. Algo você aí e eu aqui. Eu faço as perguntas e você responde. Não. O briefing é algo solto. É algo leve. É uma conversa. É um momento agradável. Para você e para o cliente. Mas é muito importante que você se atenha aos detalhes. O estilo da pessoa. O perfil dela. E ai também você pode aproveitar e já fazer o seu levantamento. Se você tiver alguém na equipe. Enquanto a pessoa faz o levantamento. Você realiza o briefing. Por que? Porque nós temos que sempre pensar. Como eu posso otimizar o meu tempo. Como otimizar o melhor o meu tempo. Por que? Porque nós trabalhamos através das horas. Tantas horas trabalhadas. É o que me permite entregar mais ou menos projetos. Fechar mais ou menos clientes. Então quanto mais rápido eu realizo as atividades. Claro que não passando por cima do que é necessário fazer com calma. Que é o caso do briefing. Mas melhor. Quanto mais rápido eu produzo. Mais lucro eu tenho. Logo mais resultados eu tenho no meu escritório. Que jogaram. Um.